Fala galera, tranquilo? Walker aqui. Vamos seguir aí com essa gameplay de Ninja Gaiden Sigma na dificuldade Master Ninja pra tirar ranking Master Ninja ao fim dos capítulos. O capítulo 2 agora já começa aonde, claro, o 1 terminou lá. E só agora que eu peguei pra usar o Lives of the Thousand Gods, eu nem tinha lembrado ainda, focado no primeiro capítulo. E esses vídeos, gente, são pra ajudar quem possa vir a ver e, de repente, pegar alguma dica, aproveitar alguma coisa da minha gameplay ou dos meus comentários, beleza? E, como já dito no primeiro vídeo, eu tô cortando as partes de save pra deixar o vídeo dinâmico. Mas a dica que eu dou sempre com save é salve em slots diferentes. E, especialmente, o primeiro save da fase, porque se alguma coisa der errado lá na frente, você tem como voltar lá no início, beleza? E olha essa porcaria que é, né? O botão de interação ser o B, né? E o B também joga shuriken, então você acaba jogando shuriken sem querer. E aí vai essa parte da fase voltando lá pro início, que é pra passar pra uma passagem, uma porta que tava fechada no capítulo 1, que dá acesso ali na frente, né? Que dá acesso à Hayabusa Village, ao dedo dos Hayabusa, né? E assim a gente vai indo aí, tem uma porrada de morcego aí, já... Esse Fly Swallow que eu faço aí ajuda bastante, já matar uma boa parte deles. E o restante aí é shuriken que ajuda mesmo. Aí a gente pega o primeiro limpo, né? The Art of the Flame Wheels. É muito bom pra determinados boss, pra determinados inimigos. Guarda com carinho. Muita gente passa reto aí, mas tem um elixir aí, né? Uma vida. É Bzira, a Spiritual Life. E naquele baú ali vai ter Smoke Bomb, mas eu particularmente não fico usando Smoke Bomb. Esses samurais aí, eles têm uma defesa alta, né? É um adversário chato de pegar. E eles também defendem muito. Então, Ultimate Technique ajuda muito a derrotar eles. Além do clássico movimento XY, que joga ele no chão, né? E quando já tá no chão, o Y de novo pra enficar a espada nele, que por vezes, duas vezes, vão ser necessárias. E olha aí a besteirada que eu tinha feito ali, né? Quando eu joguei, quando eu gravei essa gameplay, sabe quando é a primeira do dia? Você vai jogando, o dedo não tá muito... O dedo não tá muito ágil ainda, não tá aquecido, né? E eu também tá um pouco distraído. Então, essa gameplay eu não joguei tão bem. Mas eu consegui atingir o objetivo, naturalmente. Vai fazendo desse jeito aí, gente. Que aí a gente consegue derrotar dentro do tempo ali os caras com facilidade. É muito bom quando acontece isso, né? Dois de uma vez. É muito melhor, aliás, com eles... Tem lado positivo e lado negativo, né? É muito bom com eles ser Ultimate Technique do Ki azul, né? Porque aí só decepa. O Ultimate Technique... Ah, Ultimate Technique com o Ki laranja demora muito o ataque, né? E acaba que você pode não matar gente suficiente com isso. Só que um vale dois mil e outro vale cinco mil, né? Então é melhor usar o de cinco mil pra aumentar o karma. Nessa parte eu tô pulando na água que nem um doido porque eu esqueci que não precisa ficar apertando o ar pra ficar... pra andar sobre as águas, né? E uma coisa que era necessário no Ninja Gaiden 2004, original, lá atrás e no Ninja Gaiden Black, né? E que também no Sigma 2 é necessário. Aí eu tava viajando. É o costume, né? Jogos diferentes, tem umas mecânicas um pouco diferentes. Aí chegamos na aldeia. Hayabusa Village. Ali tem um elixir, né? Tem uma vidinha pra gente. Como eu disse no primeiro capítulo, Vida é abundante. Então vocês podem ver que eu gastei praticamente todas antes mas já tô aí todo... É... Cheio de vida de novo. Eu nem comprei nada. Nem passando pelo primeiro Muramasa ainda. Aí eu tava fazendo besteira. Eu não sei por que que eu fiz isso. Eu... Eu nunca tinha tentado batalhar com eles aí e claramente a estratégia não funciona, né? O Samurai, ele tem que ser lidado à parte e esse Mago aí também. Porque a melhor coisa com esse Mago é pegar a distância e mandar um Flying Swallow pra decepar ele. Ó. Ó, é isso aí, ó. Aí depois o Samurai você lida separadamente com o Ultimate Technique. É... Claro que nem sempre você vai conseguir lidar com esse Mago aí com o Flying Swallow. Às vezes um ataque de distância cúrgica vai ser necessário mesmo. Um ataque normal, x, y. só que sempre que possível manda o Flying Swallow que é muito mais efetivo e usa o Orb pra o que quer que você queira. Aí lida com ele primeiro. Eu acho que essa batalha aí eu não vou conseguir fazer dentro do tempo. Mas como eu também disse no primeiro capítulo não tem problema não. A maioria é que você tem que conseguir. fazer o máximo de coisas possível dentro do tempo é o ideal porque enquanto tiver tempo rolando você consegue contabilizar o combo consegue contabilizar a Ultimate Technique, né? Os 2.000 ou 3.000 pontos de Karma que dá. Então o ideal é sempre conseguir fazer dentro daquele tempo. Aí eu peguei a cabeça do Buda ali, né? Da estátua. Olha como é que eu tava jogando mal. Meu Deus do céu. O dedo não tava respondendo. Isso aí essa rende uma Life of the Gods aí. Aí sobe ali em cima, né? Olha isso, gente. A Yane caída aí. Só mete o Skip e vambora. Pega o Ball. A gente pega o Arco, né? Mas nem é necessário necessariamente. Nem é necessário. Tá aí o primeiro Moramasa. Aí o que vocês podem fazer? Se quiser comprar vida, compra. Eu não recomendo. Pega o Amuleto do Sol. Porque eu particularmente... E claro, The Art of the Inferno. Mas o Amuleto do Sol, ele pra mim é ideal porque ele tem a capacidade... Eu vou equipar ele agora. Ele tem a capacidade de aumentar um pouco o nosso poder de ataque. e pra mim, o melhor ataque é a melhor defesa. É o ataque, né? Mas tem gente que gosta de pegar o da lua pra melhorar a defesa. Vai ao seu critério do que você se sente mais confortável. Eu prefiro o ataque. Aí eu fiz besteira. Eu pensei que eles iam spawnar aí, né? Não spawnaram. Então perdi a chance aí e agora eles apareceram. Essa parte também, especialmente, eu joguei bem mal. E eu acho que eu também não vou conseguir fazer dentro do tempo. Ah, é muito apertado ali, né? Não dá pra... Você não tem muita mobilidade pra pegar com uma distância pra meter um flying swallow nos magos. E o freio econômico com vida, né? Eu não usei vida. Eu deixei os ataques acontecerem. Vendo vídeo no YouTube, assim, eu sempre ficava... Pô, esses caras têm uma confiança do cacete pra estar com pouca vida e não usar a vida e continuar lutando. Acabou que eu fui desses também, né? Os orbes acabam vindo. Os orbes acontecem, meu camarada. Eu acho que se eu não tivesse dado essa enfincada da espada aí, teria dado certo dentro do tempo. Infelizmente, pra contar como morte mesmo, tem que acabar de dissolver, né? Isso aí eu pensei que funcionaria. Porque no Sigma 2, no Black, se você joga... Eu não tinha feito ainda no Sigma 1. Se você joga flecha nesses alvos aí, saem os orbes. O orbe de dinheiro, o orbe de vida e o orbe de limpo. Mas nesse caso não saiu, não. Eu achei curioso. A tática nessa parte dos cavalos é uma só. Acho que todo mundo conhece. Todo mundo já deu uma pesquisada no YouTube, com certeza. Pega nesse canto aí e Ultimate Technique na veia. Só isso. Eu lembro quando eu jogava no Xbox original de um amigo meu, o Ninja Gaia 2004 e o Black também, a gente ficava realmente usando o arco, acertando os caras. Pior que a gente conseguia. Hoje em dia eu não tenho essa paciência não. É só assim aí mesmo, Ultimate Technique e pau no burro. Até porque também, ah lá, tem 90 segundos ainda. São um minuto e meio. O jogo é muito generoso no timer, com essa parte. Então tá tudo sob controle, tá tudo bem. É só jogar dessa maneira aí que tá sendo jogada que vai dar tudo certo. 100% das vezes, eu diria. É só manter aquela ideia também de da defesa apertada, né? Você defendendo sempre pra evitar absorver os orbs e pra absorver eles, pra fazer isso aí, a Ultimate Technique, você pula. Pula e na hora que você aterrissa, pôs os pés no chão, aperta Y, que aí você vai conseguir absorver os orbs pra Ultimate Technique sem soltar a defesa. A espada no lombo dele. Aí deu errado, né? Mas tá tudo certo. Olha lá, a vida pouquinha também. Mas eu acho que eu usei vida, não podia arriscar muito. Beleza, como eu disse no primeiro vídeo, vida é abundante nesse jogo. Tá tudo certo e de graça, tá tudo bem. Precisa gastar dinheiro com isso, a não ser que seja muito necessário mesmo. E o último cavalo agora. Não era pra... É isso aí, não era pra acontecer isso, né? Era pra enfincar a espada dele, mas não deu, tudo bem, resolvo de outro jeito. Agora está chegando já, rapidinho, pro fim do capítulo. todo óbvio que sobrar, assim, pode pegar. Não precisa subir lá em cima pro cemitério, não tem nada lá. É só seguir direto mesmo pro chefe ali do samurai a cavalo. Eu usei o o great spirit mesmo, já que tinha outro aí, eu não vou poder voltar pra aí, né? Então, é o que compensa fazer. E agora com esse boss, tem várias táticas pra você se dar bem com ele. Mas, basicamente, você tem que, com ataque de Y, se ele tiver frontal com ele, é o ataque de Y. Principalmente com ultimate technique. E a melhor de todas é a com o ki azul, né? É o pouco carregado. Porque aí dá um dano muito bom. Os orbs você consegue a partir desses magos aí. Olha só o tamanho do dano, que beleza. Então, se tiver de frente ou de lado, essa é a tática. Se tiver nas costas do cavalo, você soca XXXX mesmo nas costas do cavalo que vai tirar uma vida interessante também. Mas o ideal mesmo é acabar com esses magos aí. Caiu. Se ele caiu do cavalo, acaba com os magos também. E tem algumas formas de acabar com ele. Mas o principal é você apertar Y, olha lá, pra você quebrar a defesa dele. E aí você vai XXXX, né? Ou então, XY. Porque quando ele cai no chão, você, enficando a espada nele, tira mais dano do que isso aí. Mas no momento da minha gameplay, eu tinha esquecido. Aí eu só lembrei, nesse momento aí, tarde demais. mas beleza, deu tudo certo. O timer foi correspondido. Ganhei ali os 10 mil, 100 mil pontos, não sei. 10 mil, né? Tá aí um Life of the Gods. Você vai dar de cara aí já com um save, um ponto de save, mas eu não fui pro save não. Eu primeiro derrotei os inimigos ali em cima. também um tempo muito generoso, um minuto pra poucos inimigos. É bem generoso. Dá uma raiva quando a gente erra, né? Tommy no lombo. Só tem mais alguns agora, mais uns três, se não me engano. Ou eles dois, acho que eles dois. Aí acaba, muito generoso. Pronto. Aí tem uma vida ali, né? Não esquecer dela. Eu já ia embora sem ela. Eu pensei, ih, não. Vou usar, porra. Eu vou pegar, não vou voltar aqui. Aí eu peguei, eu fui salvar. E daí, agora, é fácil. Ficou rápido ali, mas eu salvei. É porque o corte ficou bem rápido, porque foi na mesma run mesmo, certinho. A dificuldade nessa sala aí é porque o teto é muito baixo. Eu reclamava muito na primeira, na segunda run que eu não conseguia ver muito as coisas, porque tudo muito apertado, teto baixo, a jogabilidade horrível aí. Esse jogo já tem um problema de câmera que é terrível, que é solucionado no dois e no três. Mas no um, é terrível. Mas só fazer dessa maneira aí que dá tudo certo, manter esse negócio de afastar um pouquinho, manter a defesa apertada, absorver os orbes na hora que tocar os pés no chão depois de polar, vai dar tudo certo. E fly em solo pra esses caras, esses magos aí, vai dar tudo certo. É importante ficar fazendo ultimate technique dentro do tempo, ali correndo. Aí eu usei como defesa, né, pra desviar. Mas é importante fazer porque te rende pontos extras, dois mil, cinco mil, rende pontos extras muito importantes. Agora, essa parte aí que não tem pra enfrentar o Doku, né, essa parte não tem no NJH em Black, não tem no NJH em 2004. É só uma encheção de linguiça que o NJH em Sigma colocou e que é pra você perder mesmo, né. Eu fiquei brincando com ele aí. Eu acreditando mesmo que tava dentro do tempo, tudo certinho, e realmente tava. Porque essa fase você tem que ter pelo menos no mínimo pra se dar bem, pra tirar o ranking Master Ninja, passar em menos de 17 minutos, ter no mínimo 61 kills, como eu tive, mas 61 não garante os 10 mil pontos ou 100 mil, não lembro. Mas ainda assim, te garante o ranking Master Ninja, pelo menos 61. E a essência, né? A parte de essência, quando aparece lá nos scores, né, é a qualidade da sua essência, porque quanto mais combo você tem dentro, não é nem dentro do tempo, não importa isso, mas quanto mais combos você tem dentro de uma luta, mais aquele orb vale, né, mais dinheiro ele rende. Então isso aumenta também o valor da sua essência pros scores. E assim ficou os scores do capítulo 2 comigo. Menos de 17 minutos, tudo aí, 61 kills, é o suficiente. Essência abundante, a Nippon e o Zay. Tomy Hunk, Master Ninja. É fácil, é tranquilo, tudo sob controle. Aí eu só sigo agora, de fato, gente, o Ryu morre, né, ele realmente tá morto, mas é um grande mistério como que ele foi ressuscitado. tanto que mais pra frente o Doku pergunta pra ele, eu vou ter que te matar de novo? Garante isso, que ele morreu mesmo, né, ele foi ressuscitado de alguma forma. Aí começa o capítulo 3, eu vou só salvar ali, e é isso. Valeu, gente, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau, tchau. E aí Obrigado.